Eu tô com as colega, pronto pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaradubas Todo domingo de sobra, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar ferro Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho Eu tô com as colega, pronto pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaradubas Todo domingo de sobra, fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar ferro Então vai devagarinho, e faz o quadradinho Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o aguinaldinho Então vai devagarinho, e faz o aguinaldinho Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o aguinaldinho Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o aguinaldinho No começo eu não entendia, mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceito por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceito por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra No começo eu me entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perder no medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do teu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceito por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceito por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira cada outra É uma ciumeira cada outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceite por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira cada outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceite por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira cada outra Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Que dia ela é santa O bumbum não balança, parece sem sal Na madrugada, cê tem um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir De dia ela é santa O bumbum não balança, parece sem sal Na madrugada ela desanda Carrega na rafa o chip do mal Só tocar solinho Faz o fundo dela enlouquecer Dança até um quadradinho E comece a tremer E comece a tremer E comece a tremer Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí Amuleto, cê tem um chip aí É só tocar um beat que o bumbum não resiste e começa a cutir Embora, simbora, simbora